Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Ai, ai. Cansada. Gente do céu, hoje eu fiz uma hidratação do meu cabelo com óleo de coco, eu e a Lorena, pra ver se se tira as pontas, pra ver se fica mais bonita aí, né? Só que eu não vou lavar hoje, não. Só vou lavar amanhã. Amei com o cabelo bem assim mesmo. Gente, é isso, né? Uma boa tarde pra todos vocês. E... Gente, eu tô pensando em ficar fora do YouTube uns tempos, mas não sei se eu vou aguentar, tá? Eu tô falando que eu vou ficar fora, mas eu não sei se eu vou aguentar ficar, né? Que eu falo uma coisa e depois não aguento ficar longe de vocês e volto pra cá, porque eu sou viciada em fazer vídeo. Não tô fazendo esses dias, igual como antes. Olha, gente, o tamanho dos meus lábios. Depois que eu comecei a praticar aquela... Praticar aquela técnica que eu disse pra vocês. Assim, ó. Né? Ficando com o bocão. Então, pessoal, eu tô pensando em parar, sabe? Por um tempo de fazer canal. Peraí, tá? Então, gente... Peraí, gente, pausa aí, calma aí. Não, eu não vou pausar agora, Lorena. Calma aí, filha. Quando a mamãe começa a fazer vídeo... Tá bom, vai. Você quer que eu pare? Então, pessoal, eu tô assim de lado só pra vocês verem meu cabelo. Como que tá? Nossa, Deus. Isso daqui, depois de lavado com o shampoo bonzinho, vai ficar maravilhoso. Nós duas estamos iguais. Então, pessoal. Porque aquela técnica da pele... Gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu não tô conseguindo fazer mais vídeo. Não estou conseguindo mais fazer vídeo como antes. E eu entrei aí no... Na minha analística. E... Só que aquele negócio. Você posta vídeos... É por hobby, né? No meu caso, é por hobby. Mas, já que o YouTube... Ele oferece essa oportunidade pra gente... Ganhar, né? Os troquinhos da gente. Gente, a gente acaba, assim, se empolgando também. Por que não, né? É um lugar de guardar os vídeos. E um lugar também onde você... Ó, gente, tô com a camisetinha do Instagram. Lá. Ô, essa aqui é me conhecendo. Visitem meu Instagram. Lorelinha disse que pegou pra ela. Aí vocês visitam lá o meu Instagram, tá? Lorena Molinari. É... Então, por que não fazer vídeos, né? Mas, só que tem uma hora que você não tem mais o que falar. Não tem mais o que dizer. Entendeu? E... E eu tô pensando seriamente, sabe? Porque, assim... Gente... É tão difícil fazer vídeo. Porque, assim, você chegar aqui e falar um monte de coisa... Baboseira, assim... Você tem o que falar. Né? Mas... Assim... Tem que ter YouTube. Tem que ter argumento, né? Pra você chegar aqui... E fazer um vídeo, né? Um conteúdo legal. Ultimamente, eu não tô tendo, gente, né? Eu já tô meio cansada. Eu tenho que emagrecer. Eu não sei o que eu faço. Consegui emagrecer. Ganhei peso de novo. Nossa... Tô perto do pica-pau aqui. Ganhei peso de novo. E... Na verdade, você tá parecendo um pica-pau. Na verdade, você tá parecendo um pica-pau. E eu vou... Não sei se eu vou dar um tempo. Eu tô pensando sinceramente em dar um tempo, gente. Mas... Continua visitando meu canal. Eu vou dar um tempo de fazer vídeo. Mas eu vou visitar meus amigos. Vou deixar o meu joinha, o meu like, os meus comentários, tá? Tô falando eu. De fazer vídeos. Porque... Eu não tô tendo conteúdo no momento. E entrei na analística do meu canal. E... Eu quero dar um aviso pra vocês, gente. Eu vou fazer outro vídeo, porque eu tô muito cansada. Eu não sei por que eu tô tão cansada assim. Essa lá do abogado, eu não passei bem. Com a minha pressão alta. E... E deve ser por isso. Porque eu acho que eu já comentei com vocês que eu tenho a síndromia do pânico. Porque eu tenho... Já de meio islâmico, tá? Depressão, essas coisas, né? Mas não sou assim de ficar falando, né? Prefiro ficar escondidinho. E... Me agarrar com Deus, lógico. Mas eu vou fazer outro vídeo. Se der tempo, eu vou fazer outro hoje, tá, gente? Pra me contar a sequência desse vídeo aqui, tá? Pra avisar sobre... Um negócio que o YouTube falou pra mim, tá? E que é muito sério isso. Então... Eu vou avisar pra que os outros amigos... Porque tem um canal de uma amiga minha aí, que ela faz igual eu. Ela coloca as mesmas coisas que eu coloco assim sobre... Depois eu falo, tá? Gente, eu vou terminar, tá? Até daqui a pouquinho que eu vou fazer outro vídeo. Beijos. 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 A CIDADE NO BRASIL